Eu queria ser um cantor, eu queria ser o ator, principal da minha vida Eu queria saber o que é certo, hoje que o fim está mais perto Pra não chorar na partida, eu queria entender o amor Aí não, disfarçar, cheio, disfarçar a dor, por trás do teu sorriso Fazer o que for preciso, para encontrar a saída Eu sei, a vida é sofrida, a gente se aleja, mas quem diva na peleja Os âmbitos, proteja, apesar da tristeza, só viva a cantar Ah, meu lugar, meu lugar, a gente tem um jeito tão além de chorar Que adeus e mirado aqui, tudo posto invejoso Tem inveja desse povo Então, velhinho, se eu chorar Ah, meu lugar, meu lugar A gente tem um jeito tão além de chorar Ah, pra estar Deja ver o que é certo Ah, meu lugar, meu lugar, eu vou ser